Na pureza do som de um CD, quem se lembra dos gramofones? Quem se lembra dos primeiros aparelhos de videocassete, quando o DVD já se tornou popular? Desde os primórdios da civilização, o homem sempre se impôs que o céu é o limite e foi desafiado a se aprimorar, a se desenvolver, a melhorar. Paralelo a isso, teve que aprender a se despedir de velhas conquistas, que um dia foram consideradas grandes avanços. O próximo adeus já está sendo dado, desta vez para o filme fotográfico. A evolução das máquinas digitais é o tema do nosso espaço aberto. Como escolher a melhor máquina? Ela sempre custa mais caro. O que dizem os fotógrafos profissionais sobre essa nova tecnologia? A evolução da fotografia, dos primeiros registros até os dias de hoje. Nos Estados Unidos, desde 2003, as máquinas digitais estão vendendo mais do que as de filme. E como qualquer produto eletrônico, o preço está caindo e a qualidade aumentando. Nosso programa veio até essa escola de fotografia no Rio de Janeiro. Aqui os alunos trazem suas próprias máquinas para aprender alguns segredos. Isso aqui já é uma montagem, que são várias fotos montadas no editor de colar fotos para ser panorâmica. O professor Maurício Seidel é fotógrafo profissional. Aperfeiçoou sua técnica na França. Com quase 30 anos de carreira, já trabalhou com diversos equipamentos. Mas hoje se diz um apaixonado pela fotografia digital. Algo tão recente, mas que já evoluiu muito. No início da fotografia digital, que é a revolução da fotografia digital, começou nos anos 80. As primeiras máquinas tinham muita pouca resolução. 600 por 400. 320 por 280. Eram imagens muito pequenas. E precisavam de muita memória. E eram caríssimas as máquinas. Então, somente uma pequena elite, pouquíssimas pessoas podiam ter esses equipamentos. Quanto custava um equipamento digital nessa época? Quando surgiu? Quando surgiu uma maquininha simples, assim, com menos de um megapixel, né? Com 600 pixels por 300 pixels, custava na faixa de 5 mil dólares. Ou seja, quase 15 mil reais para uma foto de baixíssima qualidade. Com menos de um megapixel. A unidade que mede a definição de imagem de uma câmera digital. Aliás, quem se aventura na foto digital tem que se acostumar com o vocabulário todo especial, que é basicamente o da informática. Graças à informática, né? Se não fosse a informática, não teria a fotografia digital. Ou fotografia numérique, como diz o francês, né? A fotografia numérica. Nós preferimos falar digital mesmo. Porque, então, a informática é a base da fotografia digital. Sem ela, não teríamos as máquinas e tal. Se não tiver os programas para você tratar, ler, enfim, operar a fotografia digital. E como é que funciona uma máquina digital? Porque na máquina analógica, é o filme, sensibilizado pela luz que entra pela máquina, está registrada a foto. Na máquina digital não há filme. Como é que se registra uma foto? Como é que se fica armazenada aquela imagem? Bom, a fotografia continuou sendo fotografia. Mudou da analógica para digital o processo, que antes era físico-químico, agora é físico-eletrônico. O processo eletrônico de captura da imagem é uma fotocélula grande, composta de milhares de pontinhos de microcélulas que vão capturar a imagem fotográfica. Quanto mais pontinhos a máquina tiver, melhor a qualidade daquela foto. Exatamente. Assim como no filme, quanto menor o grão da prata, melhor era o filme. Mais definido era a foto. Aqui também a mesma coisa. Quanto maior, quantos maiores pontinhos digitais, ou seja, pixels, tiver no CCD, melhor é a fotografia. Então, numa máquina como essa pequenininha que só tem na mão aqui, que tem 3.2 megapixels, Significa que tem quantos pontinhos? 3 milhões, mais de 3 milhões de pontinhos. Não ter uma maquinha dessa para fazer uma foto 10x15, 13x18, 15x21, dá tranquilo. E para fazer todas as outras coisas, colocar na internet, está sobrando imagem. Quer dizer, a partir de 3 megapixels, a gente tem uma foto de qualidade? De qualidade. Boa para fazer um 10x15, um álbum, né? Não estamos falando aí para foto para a imprensa, ou para fazer um livro, né? Ou para fazer uma página de publicidade, um jornal, não chega ainda. Mas para fazer o álbum de família, as fotos de família, muito bom. Agora, começando do básico, como é que eu sei se a minha máquina digital é boa ou não é? Na hora de comprar uma máquina digital, o que a pessoa tem que saber? Eu acho que primeiro é fugir do preço baixo. Eu acho que uma máquina digital boa tem um preço alto. Ela não é barata. Entre uma máquina amadora e uma profissional, a grande diferença é que é uma máquina amadora, quando você aperta o botão, ela leva um certo tempo para executar a operação que você pediu para ela. Tire essa foto. Então, esse pequeno tempo permite com que a pessoa perca um sorriso, ou perca um momento, que é aquele momento do clique, que numa máquina profissional a gente pode ter. Então, numa amadora sempre vai ter um certo delay, um tempo, um espaço curto entre o comando que eu dei e ela fazer a foto. Isso pode perder um pouquinho o time da foto. Numa máquina profissional, o comando é exatamente igual a uma máquina comum de filme. Eu aperto o botão e ela executa a foto. Toda a facilidade criada por esses novos equipamentos pode levar à conclusão de que fotografar ficou fácil. Especialmente se nós pensamos em quem trabalha com a imagem, os fotojornalistas, que precisam ser rápidos, não podem perder o clique daquele instante para, muitas vezes, registrar a história. Obrigado.